Olá, estimados amigos do nosso canal! Espero que todos estejam bem. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma emocionante psicografia do excelente Jardel Filho, um dos mais conceituados e brilhante ator da história da teledramaturgia brasileira. E hoje trazemos com muito orgulho e emoção essa mensagem avassaladora desse que foi um dos galãs mais respeitados e popular das décadas de 60, 70 e 80. Recebida na data de 28 de dezembro de 2023, esse encontro ocorreu em um centro espírita na cidade de Feira de Santana, Bahia, psicografada pelo médium Laerte Gonçalves Moreira Jr. Antes de nos aprofundarmos nas palavras tocantes desta carta psicografada, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Se desejarem, deixem seus nomes ou o nome de um ente querido nos comentários. Assim, poderemos incluí-los em nosso grupo de oração, que se reúne todas as sextas-feiras às 18 horas em nosso centro. Nosso objetivo é oferecer o suporte espiritual necessário durante os momentos difíceis por meio de nossas preces e vibrações positivas direcionadas. Para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, convido-os a fazê-lo agora mesmo. Ao se inscreverem e deixarem um like em nossos vídeos, vocês nos ajudam a continuar levando estas mensagens transformadoras para mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz e o conhecimento que tanto nos orientam em nossa jornada terrena. Agora, vamos relembrar brevemente a marcante trajetória desse gênio da história das artes cênicas e, em seguida, adentraremos a carta. Meu Deus, logo de manhã vai estragar meu dia. Não, senhor. Para estragar o seu dia, basta que você se olhe no espelho. A sua cara estraga o seu dia. Leviana! Quem que combi o dia? É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Trendo Moreira. Fica na tua que tudo vai se resolver. Nunca vi nada igual. Uau! Que corpo! Excelência, por que o senhor vem de branco? Como, cavaleiro? Por que o senhor vem de branco? Eu vim de branco para ser mais claro. Jardel Filho foi um renomado ator brasileiro nascido em 24 de julho de 1927, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, ele se destacou como um dos artistas mais talentosos e respeitados do Brasil, conquistando reconhecimento e admiração tanto do público quanto da crítica especializada em suas atuações no teatro, cinema e televisão. No teatro, Jardel Filho iniciou sua trajetória artística e rapidamente se destacou por seu talento versátil e sua capacidade de interpretar uma ampla gama de personagens. Ele participou de diversas montagens teatrais, trabalhando com renomados diretores e atores do cenário teatral brasileiro, e conquistando o reconhecimento e o respeito de seus colegas de profissão e do público que apreciava sua arte. No cinema, Jardel Filho também deixou sua marca em The Level, participando de filmes importantes e icônicos do cinema brasileiro. Um dos seus trabalhos mais memoráveis e aclamados foi no filme O Pagador de Promessas, de 1962, dirigido por Anselmo Duarte. Este filme ganhou a palma de ouro no Festival de Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, solidificando ainda mais a reputação de Jardel Filho como um dos grandes talentos do cinema brasileiro e levando sua arte para além das fronteiras do Brasil. Na televisão, Jardel Filho teve papéis memoráveis em diversas novelas e séries, consolidando sua reputação como um dos grandes atores da televisão brasileira. Ele atuou em produções marcantes como O Rei dos Ciganos, em 1967, Beto Rockefeller, de 1968, e O Casarão, de 1976, demonstrando sua versatilidade, habilidade em interpretar personagens complexos e sua capacidade de cativar o público com suas performances emocionantes e convincentes. Infelizmente, a vida e a carreira brilhante de Jardel Filho foram tragicamente interrompidas em 19 de fevereiro de 1983, aos 55 anos de idade, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Sua morte precoce foi uma grande perda para o mundo artístico brasileiro, deixando um legado significativo e sendo lembrado como um dos maiores atores da história do Brasil. Apesar de sua morte prematura, o legado de Jardel Filho continua vivo e sua influência no teatro, cinema e televisão brasileira é duradoura. Ele é lembrado por suas performances memoráveis, seu talento excepcional, sua paixão pela arte e sua contribuição significativa para a cultura brasileira. Sua trajetória inspiradora, seu comprometimento com a arte e seu talento inigualável continuam sendo celebrados e lembrados por gerações de artistas, admiradores e amantes da arte até hoje. Agora vamos à mensagem do nosso irmão. Queridos amigos, familiares, admiradores e todos que de alguma forma compartilharam da minha vida e carreira. É com o coração transbordando de emoções, saudade e gratidão que me dirijo a vocês neste momento tão significativo. Ainda que minha partida deste plano terreno tenha ocorrido de maneira inesperada e precoce, sinto-me eternamente grato pelas experiências, amor, aprendizados e memórias preciosas que construímos juntos ao longo dos anos. No momento em que realizei minha transição para o plano espiritual, fui acolhido por uma luz divina e reconfortante, que imediatamente reconheci como a presença amorosa e acolhedora do meu pai. Seu sorriso sereno e a paz que emanava dele trouxeram conforto à minha alma, guiando-me para um lugar de serenidade, cura, compreensão e aprendizado. Neste novo ambiente espiritual, fui recebido por seres amorosos, benevolentes e sábios que já haviam atravessado a mesma jornada que eu. Eles me acolheram com carinho, amor e compreensão, compartilhando ensinamentos profundos sobre a natureza da alma, a vida após a morte, a infinita bondade divina e os mistérios do universo. A saudade das minhas filhas, da minha família, dos meus amigos e de todos aqueles que amo é imensa e profunda. No entanto, fui consolado e fortalecido pelo conhecimento de que posso estar perto de vocês em sonhos, meditações, momentos de reflexão e nas lembranças amorosas que compartilhamos, mantendo assim nosso vínculo de amor, afeto e conexão eterna. Recentemente, fui honrado e surpreendido com um convite especial por uma entidade espiritual de elevada hierarquia, a querida Luzia Almeida. Ela me convidou para integrar um grupo de espíritos dedicados à comunicação, assistência, aprendizado e evolução entre as diversas colônias espirituais e planos de existência. Aceitei essa nobre responsabilidade com humildade, alegria, dedicação e entusiasmo, vendo como uma oportunidade única de continuar servindo, aprendendo, compartilhando amor, luz, sabedoria e contribuindo para o bem maior. Quero que saibam que estou bem, em paz, rodeado de amor, luz, harmonia e serenidade. Peço que não se entristeçam pela minha ausência física, mas sim que celebrem os momentos felizes, as risadas compartilhadas, as lágrimas derramadas, os desafios superados e os laços de amor, amizade, respeito, admiração e gratidão que nos unem eternamente. A vida é uma jornada maravilhosa de aprendizado, crescimento, evolução, transformação e descobertas constantes. Sou profundamente grato por cada segundo, momento, experiência, desafio, oportunidade, alegria, tristeza, vitória e derrota que vivi na Terra, pois todos contribuíram para minha evolução espiritual, crescimento pessoal, amadurecimento e compreensão mais profunda sobre o verdadeiro significado da vida, amor, humanidade, espiritualidade e existência. Um dia, nos reencontraremos em um lugar onde a separação, a dor, o sofrimento, o medo e as limitações humanas não existem mais. Um lugar onde o amor é a única verdade, força e essência, onde a luz, a paz, a harmonia, a compreensão, a união, a liberdade e a eternidade são a nossa realidade e experiência constantes. Até esse momento sagrado e maravilhoso, continuarei aprendendo, crescendo, evoluindo, servindo, contribuindo, amando, iluminando, inspirando, protegendo, guiando e cuidando de vocês, sempre sob a orientação, proteção e amor incondicional do Criador, dos seres de luz e de todos os espíritos elevados. Com todo o meu amor, carinho. Fim da mensagem. E vocês, o que achavam desse incrível ator? Gostavam dele? Qual novela dele você mais se recorda? Comente, emita sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denegrir nenhuma religião ou credo. Jardel Filho foi um dos maiores talentos que o Brasil já viu, destacando-se no teatro, cinema e televisão com sua versatilidade, paixão e habilidade excepcionais. Sua carreira brilhante e sua capacidade de interpretar uma ampla gama de personagens deixaram uma marca indelével no cenário artístico brasileiro. Mesmo após sua morte prematura, seu legado continua vivo e sua influência perdura, inspirando gerações de artistas e admiradores. Jardel Filho é lembrado não apenas por suas performances memoráveis, mas também por sua dedicação à arte, seu comprometimento com a excelência e sua contribuição significativa para a cultura brasileira. Ele aí sempre será uma figura icônica e reverenciada na história do teatro, cinema e televisão do Brasil. Obrigada por chegar até aqui. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família. A segunda vez que eu mesmo fui buscar, fui vítima de um assalto, alguém mandou um bandoleiro me assaltar.